A inflação em 12 meses no Brasil continuou caindo em junho e atingiu 3,16%. Este é o menor acumulado desde setembro de 2020. Os dados foram informados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os preços da maior economia da América do Sul caíram 0,08% em junho, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE. Junho deste ano apresentou a menor taxa de inflação desde 2017, quando o índice ficou negativo em 0,23% e mostrou pelo 12º mês consecutivo que a alta de preços no Brasil está desacelerando. No acumulado em 12 meses, o dado é o menor desde setembro de 2020. A desaceleração da inflação levou o acumulado em 12 meses, de 3,94% em maio passado, para 3,16% em junho. Diante deste cenário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pressionou o Banco Central para que reduza a taxa Selic, atualmente entre as mais altas do mundo, de 13,75%. O mercado brasileiro melhorou suas expectativas nas últimas semanas e projeta que o país vai encerrar 2023 com inflação de 4,95%, segundo a pesquisa Focus do Banco Central, divulgada na sexta-feira. O dado de junho está alinhado com o esperado pelo mercado. O dado de junho está alinhado com o esperado pelo mercado. O dado de junho está alinhado com o esperado pelo mercado.